Rafael de Lima Quarteto O Rafael de Lima Quarteto, selecionado em São Paulo, foi formado em 2008 por alunos e ex-alunos do curso de música da Unicamp que já desenvolviu o trabalho juntos desde 2004. O saxofonista Rafael de Lima, músico que dá nome ao grupo, é graduando do curso de composição erudita. O baterista Fábio Augustines e o contrabaixista Alex Heideck são formados em música popular, assim como a pianista Eloá Gonçalves, que acaba de ingressar no mestrado. O repertório totalmente tutorial exibe, lado a lado, tradição e experimentalismo marcado pela interseção entre música popular e instrumental brasileira e a música de concerto contemporâneo. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL